A próxima edição da Copa Libertadores vai contar com 47 clubes e o título será definido em uma única partida. O anúncio foi feito pela Comembol, que fez o sorteio das primeiras rodadas e da fase de grupos do torneio. O presidente da confederação, Alejandro Domingues, também anunciou que o novo campeão vai embolsar 12 milhões de dólares. Este ano, o River Plate ganhou 6 milhões, o mesmo que será pago ao segundo colocado. Domingues acrescentou que haverá uma distribuição de 211 milhões de dólares nas três competições programadas para o próximo ano, Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa América. Antes do sorteio, ele pediu o fim da violência no futebol. Este ano, a segunda etapa da final da Libertadores em Buenos Aires teve de ser adiada várias vezes devido ao ataque de torcedores do River contra o ônibus que transportava a equipe do Boca. No fim, a grande final foi disputada em Madrid. E fez o respeito de torcedores do menino. E na realidade, eu vou feliz. O que é isso?